A bancada do PT assumiu nesse dia 24 a presidência de duas comissões parlamentares da Assembleia Legislativa. O deputado Valdeci Oliveira irá presidir a Comissão de Saúde e Meio Ambiente. Assumir a Comissão de Saúde nesse momento, inclusive, onde as notícias são das piores possíveis, onde o governo ameaça cortar, há toda uma dificuldade enorme para pagar, inclusive, aquilo que os hospitais estudantrópicos já produziram no mês de janeiro. Mas a nossa comissão, e a ideia é minha com o presidente, logicamente socializada com os demais, primeiro é trabalhar muito para que esse governo não diminua um centavo daquilo que nós conseguimos avançar na questão da saúde, principalmente na fiscalização do compromisso de implementar os 12% na saúde. Segundo, nós vamos, logicamente, já na primeira reunião ordinária, que vai ser no dia 4 de março, nós já fizemos o convite, será presente o presidente das federações dos hospitais filantrópicos, o Júlio, exatamente para dar um quadro sobre toda a situação dos hospitais filantrópicos. E também vamos trabalhar nessa área da saúde do trabalhador, vamos discutir e acompanhar a questão das UPAs, do SAMU, dos Mais Médicos, que é extremamente um programa extremamente importante para o Estado, além de outros temas. Já o deputado Nelsinho Metalúrgico preside a Comissão de Segurança e Serviços Públicos. A Comissão de Segurança e Serviços Públicos é uma das mais importantes aqui da Assembleia, porque trata dos temas que dizem respeito à vida das pessoas. E nós vamos tentar buscar nesse próximo bienio, debater aqui a afirmação do direito da nossa população de ter um serviço público de qualidade. Pretendemos debater para que não haja retrocesso na prestação desse serviço público, tanto na área da segurança, da infraestrutura, dos problemas do atendimento à saúde, das nossas estradas. Essa vai ser a principal pauta da Comissão, a garantia de que o serviço público não reduza a sua qualidade no atendimento à nossa população. A Comissão de Segurança e Serviços Públicos